Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Entrevistada da semana no canal de Gabriela Puglesi no YouTube, a modelo Isabeli Fontana contou que ela paquerou o marido, o cantor de Ferreiro, logo após os dois se conhecerem durante a gravação de um programa da Globo. Eu paquerei ele. Ele estava perdidinho. O jeito dele me chamou a atenção. Conheci ele no Altas Horas. Era um dia das crianças lá, e achei lindo o jeito que ele tratou uma criança. Esses pequenos detalhes mexem com a gente. E o olhar dele, tem alguém ali sofredor por trás, é um olhar meio triste, perdido. A gente se encontra juntos, ele é o lado mais racional e eu sou o sentimental, falou ela. Porém, até o momento em que se conheceram, ela sequer sabia quem era ele. Nem conhecia ele. Meu filho ia comigo, o de 15 anos. Ele falava que nem eu conhecia o de ele e sabia as músicas. Falou ela citando Zion, fruto do relacionamento que ela viveu com o modelo Álvaro Jacomusi. Quando questionada sobre sensualidade, ela diz que vê muito disso no marido, acho que o dia é muito sensual, sexy. O jeito que ele conduz, que ele canta, apontou ela, revelando ainda como é a rotina do casal. A gente discute bastante. A relação é uma delícia. Eu preciso me acalmar mais. Meditar muito. Quando faço yoga sou uma pessoa, quando não consigo eu sou outra pessoa. Voltando a falar sobre filhos, ela disse que sua relação o Zion e Lucas, de 11 anos, filho dela com o ex-marido, o ator Henri Castelli é de amizade. Tem horas que quero ser melhor amiga dos meus filhos, em outras quero ser aquela mãe dura. É uma relação de amizade. Tem que ser, eu acho. Antigamente o meu mais velho chegava e falava que queria uma mãe normal, que eu não dava leite toda noite, não ia no negócio da escola. Queria uma mãe normal, que não aparecesse na capa da revista, não fosse sexy. Eu falo que é trabalho, tem que entender, consigo sustentar pois faço isso. Tem que jogar o papo reto, afirmou. Isabeli ainda revelou que tem vontade de aumentar a família, mas isso não é uma pressão do marido. Aquela mesma vontade que dá de vez em quando e que passa rápido. Quando a gente vê que tem que lidar, que é caro. Odi não quer ter filho. Ele está tendo uma boa experiência em ser padrasto, contou. Odi não quer ter filho.